Ricardo será, em pouco tempo, o equivalente moderno aos reis das histórias. E isso faz você a sua rainha. Para alguns, a promessa de um futuro de glória. Rainha? Para outros, a certeza de um futuro sombrio. Eu sei que você estava molhando a mão de algum policial aqui dentro para ter informação privilegiada. Quem é o cara? Apocalipse